Os melhores cursos, e-books, acessórios e produtos selecionados especialmente para quem quer fazer música com facilidade e qualidade, você encontra no site musicabrasileira.online, o portal da música brasileira no seu celular. Acesse agora musicabrasileira.online e divirta-se. Fala músico, aqui é o Rafael Ferrari e você está no canal musicabrasileira.online e eu quero te convidar para estar aqui com a gente e se sentir totalmente à vontade. Então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, tá bom? Se você está chegando agora no canal, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos novos vídeos, que toda semana tem vídeo bacana chegando por aqui, beleza? E se você está nas redes sociais, segue lá nas redes sociais, que por lá eu posto outros conteúdos bacanas e também a gente pode trocar uma ideia e bater um papo por lá, tá joia? No vídeo de hoje eu vou tocar uma música do Álvaro Sandin, que é um compositor do século XIX, que foi gravada pelo Jacó do Bandolim. O Jacó que gravou esse show chamado Flor da Bacate, da Álvaro Sandin, e que fez uma interpretação definitiva, um arranjo muito bacana, muito balançado, com muita malandragem no Bandolim, e que eu vou transcrever e vou tocar aqui para vocês. Você pode dar o play mais lentinho, voltar, repetir, aprender como que toca essa música. E eu quero deixar um salve aqui, aproveitando já para o pessoal do canal Bases de Chorinho, que eu peguei lá do canal deles a base do Flor do Abacate para tocar nesse vídeo aqui para vocês. Então muito obrigado ao pessoal lá que produz um material bem bacana, visite o canal deles lá. E se você quiser a partitura desse choro e de outros choros, sambas e boças, acesse musicabrasileira.online, que é o maior portal de cifras e partituras com transcrições das gravações originais, onde eu compartilho com você um material que eu venho transcrevendo há mais de 24 anos. Então vamos para o vídeo que eu tenho certeza que você quer aprender a tocar Flor do Abacate, do Álvaro Sandin, na interpretação do Jacó do Bandolim. Bora lá! Música 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 Música